Vendo os últimos acontecimentos que estão no meu país, estou aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sinto necessidade de dirigir uma palavra ao conjunto da nação brasileira. Mas especialmente meu coração está apertado pensando nos 14 milhões e 300 mil brasileiros e brasileiras desempregados, naqueles quase 9 milhões de brasileiros empurrados para o trabalho informal e que chegando em casa depois de um dia difícil de humilhação, ainda tem o sabor e a amargura de tomar uma notícia de qual o nível de vulgaridade com que as autoridades centrais do país deram-se ao desfrute e ao desrespeito à lei e às regras, apesar de tudo o que tem acontecido no país. Numa hora como essa, é muito importante duas coisas. Uma, nós teremos muito tempo para amadurecer. Nós precisamos refletir como nação, como povo, como gente, como é que nós chegamos a esse ponto. Qual é a nossa parte para corrigir isso para o futuro? Mas isso, volto a dizer, haverá o tempo. Por agora, os políticos se apressam e quase sempre essas decisões ou essas posições de pressa não são boas conselheiras e querem fazer isto ou aquela solução. A minha ponderação é a seguinte, vamos aguardar e olhar para a Constituição. Em horas de trânsito, dificuldade, as nações civilizadas, as nações maduras, se apegam às suas regras básicas, adoram o cumprimento daquilo que é o fundamental pacto nacional que celebra a nossa unidade como país, como nação. Por isso, olhar para a Constituição, ela tem as respostas todas e evidentemente nós vamos entrar agora num debate, vamos aguardar os sobramentos, muita coisa ainda vai rolar e é preciso essa palavra de paz, de tranquilidade, mas uma palavra de vigilância para que a pressa, na eventual resposta, a essa chocante notícia que nós tivemos, não seja uma má conselheira que nos precipite ainda mais em caminhos que nós não sabemos por onde vão caminhar e muito menos aonde vão levar essa grande nação. Vamos trabalhar, vamos produzir, vamos atender as convocações das nossas mediações, das nossas centrais, das nossas entidades estudantis, dos nossos sindicatos, mas fundamentalmente vamos nos apegar à Constituição.